Oi, moris! Gente, hoje o vídeo é muito especial porque é um vídeo muito pedido por vocês. Como vocês viram pelo título do vídeo, é um vídeo de como tirar, como combater o fator encolhimento. Já tem um vídeo aqui no canal, gente, tem um bom tempo, mas como tem muitas pessoas chegando aqui no canal agora, com certeza não deve ter visto o vídeo que eu postei tem acho que 5 meses, já tem um bom tempo. Então eu resolvi fazer um update dele e trazer novamente, já que muitas pessoas estavam me pedindo esse vídeo. Eu mostrei pra vocês como eu tiro o fator encolhimento do meu cabelo, embora meu cabelo cresceu bastante, gente, tem truque sim. Eu faço uns segredinhos aí que vão ajudar. Eu tenho alguns segredinhos que vão te ajudar a combater o fator encolhimento do seu cabelo. Eu espero que vocês gostem. Não tem muita coisa diferente do outro vídeo, mas tem uma dica nova aí que ajuda muito. Então é isso, eu espero que vocês gostem da dica. Então se você quer aprender a combater o fator encolhimento do cabelo, se você não gosta do cabelo curto, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom gente, então vamos começar a tirar esse fator encolhimento do cabelo. Eu estou no meu day after, tá gente? Então meu cabelo eu lavei ontem, finalizei e ele está assim, murchinho e bem encolhido, como vocês podem perceber, né? O que eu vou usar pra tirar o fator encolhimento do meu cabelo é o pente garfo e o meu querido secador. Primeiro eu vou dar volume no meu cabelo, tá? Já tem um vídeo aqui no canal de como eu dou volume. E depois que eu dou volume, eu venho pra tirar o fator encolhimento, porque assim eu acho que fica melhor e não desfaz tanto os cachos do meu cabelo, porque a gente quer volume, quer definição também. E lógico, né, que o cabelo fique um pouquinho mais comprido. Então eu vou adiantar o vídeo, porque é tipo assim, demora um pouquinho, mas é super fácil, tá? Então eu espero que vocês entendam aí, eu vou falando com vocês algumas coisas, mas é basicamente isso, tá gente? Eu espero que vocês aprendam. Então, vamos lá! Bom, gente, é isso. Já dei um pouco de volume no meu cabelo, tá? Agora eu vou mostrar como eu tiro o fator encolhimento do meu cabelo, tá gente? É bem simples. Eu apenas pego mais ou menos essa parte aqui de baixo, ó. Essa parte aqui, ó, da nuca. Tá? Aqui é a parte mesmo do comprimento. E faço assim, ó. Pego uma mecha grande, estico. E aí eu vou passar o secador no jato quente, bem quente mesmo, tá? E esticar, tem que fazer bem mais na raiz, tá gente? Pro cabelo não ficar tão esticado também. E aí eu faço aqui nessa parte de baixo, primeiro. E depois eu venho aqui nas partes de cima fazendo a mesma coisa, tá? Vou esticando assim e passando o secador. Assim, tá? Então eu vou fazer agora. E aí vocês vão ver como que é, gente. É super simples, super fácil mesmo. No jato quente e no volume, no volume não, né gente? Na potência mais rápida, mais forte. Bom, gente, é isso. Olha só a diferença de um lado pro outro. É muita diferença, né gente? A gente pensa, ah, o cabelo cresceu. Claro que cresceu. Mas é tipo um truque, né, que a gente usa pra tirar um pouco do fator encolhimento. Porque ninguém merece, né? E é isso, gente. Ó, não faço muito porque não gosto de tirar toda a definição do cabelo. E se ficar passando muito secador, com certeza vai acabar tirando. Então não é legal. Tem que respeitar também o limite do cabelo. Pra ficar uma coisa tipo, o cabelo tá grande, mas também não tá esticado. Vou fazer agora do outro lado também pra vocês verem. Gente, é absurdo, né? Olha, dá muita diferença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, é isso. Tá vendo? Super simples. Agora eu vou vir com o pente garfo. E vou garfar somente aqui embaixo. Pra tirar mais ainda do fator encolhimento. Também pra dar aquele volume, né, gente? Só fazer assim como vocês já sabem. Bom, gente, é isso. Então agora pra finalizar, estamos quase acabando. Eu vou pegar, ó, uma xuxinha, tá? Vou colocar meu cabelo todo pra frente. Tá? Vai ficar assim. Eu vou deixar ele ficar assim por uns 3 minutos. Porque aí ele vai esfriar. E não vai ter aquela coisa de voltar. Porque muitas meninas falam, ah, eu faço isso. Mas depois de alguns minutos do meu cabelo encolhe tudo de novo. Então o que eu faço pra não voltar é deixar ele secar assim, ó. Bem esticado aqui atrás. Tá bom? Então é isso. Vou esperar dar 3 minutos e já volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Bom, gente, já deu os 3 minutos. Agora é só você tirar. Joga pra trás. E é isso, gente, ó. Continua do mesmo jeito. E agora não vai encolher mais, tá? É isso que eu faço no meu cabelo. Ó. Vocês viram como ele fica atrás também. E aí o volume vai de você, né, gente? Daqui a pouco eu vou dar mais volume nele. Só apertar assim. Já tem vídeo aqui no canal, já falei, né? E é isso. Mas o fator encolhimento eu tiro assim. E fica bem legal, bem natural também. E é isso. Eu adoro fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, e esse é o resultado. Como vocês viram, nem parecia... Como vocês viram, gente, nem parecia, né, o meu cabelo no começo do vídeo. Quando eu comecei a tirar o fator encolhimento, né, antes de eu tirar o fator encolhimento, meu cabelo, ele encolhe muito, gente. Então por isso que eu gosto de usar esse truque. E eu acho que fica bem legal, bem natural. Muitas pessoas falam, meu Deus, seu cabelo tá gigante. Mas, gente, é truque. Eu não vejo a hora do meu cabelo estar assim, real mesmo, sabe? Imagina quando ele estiver assim, real, gente. Já vai estar aqui na cintura, né? Infelizmente, nosso cabelo cacheado, ele encolhe muito. Ele tem esse fator encolhimento que é muito ruim. Mas esse truque que eu fiz aí pra vocês, eu espero que ajude. E o truque final que eu mostrei, gente, pratiquem ele. Porque ele resolve mesmo. Ele não encolhe depois o cabelo, tá? Meu cabelo, ele fica do jeito que eu fiz. Não encolhe novamente. E se você tem algum outro truque pra combater o fator encolhimento, compartilha aqui com a gente nos comentários. Muitas meninas estavam me pedindo pra trazer o vídeo de como tirar o fator encolhimento sem o uso do secador. Mas, gente, eu não uso, eu não faço, eu não sei como fazer. Porque eu só uso secador e pente garfo. Então, infelizmente, eu não posso dar essa dica pra vocês. Eu posso até tentar fazer aqui em casa um dia, um teste. E se eu conseguir, se eu ver resultado, com certeza eu posso trazer pra vocês essa opção sem o secador. Porque eu sei que tem meninas que não tem secador, né? Mas o vídeo de hoje é esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. Eu gravei com muito carinho pra vocês. Então, se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. É só clicar nesse botão vermelho em inscrever-se. E não esqueça do like, tá, gente? O like é muito importante pra divulgação do vídeo. Me segue também lá nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo no bloco de informação. Eu fico por aqui hoje. Mas a gente se vê no próximo vídeo, em breve. Um super beijo. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho